Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Olha, vou mostrar para vocês aqui como vocês desativar a visibilidade de mídia nos grupos do WhatsApp, para todas as vezes que você receber áudio, vídeo e até mesmo imagem, ela não ir para a galeria do seu celular, beleza? Então o que é que você vai fazer? Você vai abrir aqui o seu WhatsApp, beleza? Abre lá no grupo do seu WhatsApp, deixa eu abrir aqui no Visão Diária, clica de novo aqui no nome do grupo e vai aparecer exatamente essas mensagens aqui, vai aparecer aqui a imagem do grupo, vai aparecer silenciar notificações, notificações personalizadas, visibilidade de mídia, certo? Então clica nessa visibilidade de mídia, vai aparecer uma mensagem que diz assim, deseja mostrar mídia recém-baixada desta conversa na galeria do seu celular? Aí aqui está marcado padrão sim. O que é que você vai fazer? Desmarcar e colocar não e apertar ok. Fazendo isto, todas as mensagens que agora estavam vindo para a galeria do seu celular, não vai mais. Por quê? Porque você desativou a visibilidade de mídia e assim você vai fazendo em todos os grupos do seu celular, beleza? Vai lá todos os grupos e você desativa visibilidade de mídia. Coloca não, confirma ok e nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhum áudio vai mais para a galeria do seu celular, beleza? Galeria do seu celular não vai ser preenchido mais com essas imagens que aparecem no grupo do seu WhatsApp, beleza? Espero que esta informação possa valer para você. Se por acaso você gostar dessas informações, você deixa seu like e também compartilha. E quem não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer cada vez mais nosso canal, beleza? E aí sempre estarei trazendo informações para vocês que precisa dessas informações. Valeu pessoal, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!